Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta para fazer mais um vídeo para vocês, dando super dicas de beleza. São segredinhos básicos que eu descobri por indicação de outras pessoas e alguns eu descobri sozinha, outros eu descobri seguindo blogueiras e eu testei e funcionou para mim. Todos eles eu já estou usando há algum tempo, bastante tempo na verdade, tem um deles eu uso há mais de 3 anos, foi indicação de uma amiga e funciona muito e eu resolvi dividir com vocês, eu acho que pode ser útil para muitas pessoas e vamos lá então começar o vídeo. O primeiro produto que eu quero falar é, tararã, shampoo infantil. Eu vou falar shampoo de onços porque esse aqui não é shampoo de onços, é uma imitação do shampoo de onços. Mas por que eu não tenho shampoo de onços? Porque o shampoo de onços não é para bem free e fitality free. São 3 produtos, na verdade, 4 e 1, que esse shampoo aqui que é da marca Publix, que é um supermercado que tem aqui nos Estados Unidos, bem, é como se fosse o extra aí no Brasil, bem comum aqui, bem popular. Então, é uma marca deles e é uma marca que eles lançaram sem esses itens. O shampoo de onços eu usei por muito tempo, mas como ele não é free desses componentes, eu parei de comprar. Esse daqui é bem mais barato que o shampoo de onços. E a única coisa assim que eu achei de diferença do shampoo de onços desse é que o shampoo de onços foi mais espuma. E também, com certeza, é por causa desses componentes que não tem aqui. Mas esse aqui funciona bem também e eu me sinto mais segura usando esse, porque a gente usa tantos químicos no nosso corpo, no nosso dia a dia. Se você for contar quantos produtos que você usa, você está colocando muito químico no corpo. Então, eu comecei a ler alguns artigos sobre isso, eu vou começar a falar mais sobre isso aqui no blog. Mas, por enquanto, eu quero falar que eu estou procurando diminuir a quantidade de produtos que eu estou usando e procurando produtos que sejam mais chemical free, que sejam mais naturais e livres de químicos, na verdade, né? Então, por isso que eu escolhi esse shampoo e o que eu faço com ele. O que eu faço com ele é tudo, praticamente. Esse shampoo eu comecei a usar para lavar o resíduo de maquiagem do olho. Gente, é excelente. Ele é recomendado por dermatologistas, inclusive, porque é um shampoo que não irrita os olhos, o shampoo de bebê, né? Para o bebê não chorar quando vai lavar o cabelinho dele. Então, ele é seguro para lavar os olhos. E muita maquiagem, maquiagem à prova d'água que a gente usa no dia a dia, é difícil de tirar. Mesmo que você use um removedor à prova d'água, é difícil. Então, sempre tem resíduo. Todo mundo sabe disso, que dá resíduo depois que você remove toda a maquiagem. Você vai tomar banho, você sai do chuveiro com o olho todo preto. Então, depois que eu comecei a usar isso aqui, não acontece mais isso. Acontece ainda. Depende da maquiagem que eu fiz. Se eu fui um pouco preguiçosa na hora de remover antes de lavar, porque eu removo toda a maquiagem com o processo que eu vou falar aqui em seguida. E depois ainda lavo com isso e depois ainda faço mais um processo para poder tirar toda a maquiagem e estar com a pele bem limpinha para dormir. Então, eu uso principalmente para lavar a maquiagem do olho, mas eu também uso como sabonete íntimo, porque é um sabão que é delicado. Então, ele serve também. Então, eu preciso ter dez tipos de sabonete no meu banheiro, que eu já tenho dez tipos de shampoo, creme, sabonete. Se for contar tudo, tem muita coisa. Então, eu estou resumindo tudo nisso daqui. Eu coloquei num pumpzinho assim. E é o que eu uso no dia a dia para lavar o rosto, o olho. Enfim, é um coringa. Esse sabonete aqui, estou adorando e, de repente, é uma dica boa para vocês aí. Outra dica é... Deixa eu mostrar agora esse vidro gigante aqui. Óleo de coco. Esse daqui é orgânico e é extra virgem, que é o óleo mais indicado a ser usado. Esse grandão aqui, ele estava lá na cozinha, eu trouxe para cá para mostrar para vocês, ó. Ele está meio mole, que está meio quente aqui, mas quando está mais o ar-condicionado ficar geladinho, ele fica durinho. Mas esse aqui estava meio quente lá na cozinha. Agora, eu trouxe para mostrar para vocês. Na verdade, para usar como produto de beleza que eu vou explicar agora, eu coloco num potinho menorzinho assim, tá? Mas o coco que eu uso é esse daqui. Eu já comprei outra marca, comprei uma marca no Walmart que não era orgânica e eu não achei que é a mesma coisa. Então, é importante você tentar procurar. E no Brasil, eu sei que tem muita opção, né? De óleo de coco aí, mas procurar um que é orgânico para você usar. Como? Como que você pode usar? De mil maneiras. Tem mil e uma utilidades. Eu coloco aqui nesse potinho, ó. Um potinho... Acho que eu ganhei um potinho... Não tinha nada aqui dentro mesmo. E eu usei para colocar. Esse aqui está mais durinho, ó. Tem um cheirinho maravilhoso de cocada. Dá vontade de comer. Mas... Eu uso principalmente... Eu não uso mais removedor de maquiagem à prova d'água. Então, como que eu faço a minha limpeza da minha maquiagem hoje? Primeiro, eu pego um pouquinho do óleo de coco, coloco na minha mão, né? E faço a massagem no meu olho. Normalmente, eu tenho... Eu uso praticamente todos os dias máscara à prova d'água. Porque meus cílios, eles são compridos, mas eles não são curvados. E para ficar curvado, tem que ser máscara à prova d'água. Então, eu lavo... Eu uso todo dia e preciso no removedor à prova d'água. Mas, depois que eu achei o óleo de coco, que é mais barato, mais natural, mais saudável, mais tudo, mais tudo de bom mesmo. Eu não comprei mais removedor à prova d'água, então eu só passo ele. E pego um lencinho de remover maquiagem, um que não contém álcool. Eu não tenho ainda um preferido agora. Estou usando o da Pondes, ele é legalzinho, mas assim, não é um nossa, adoro. Então, eu pego o lencinho e removo o restante da maquiagem que ficou. O óleo amoleceu ali, aquela maquiagem do olho. E sai praticamente tudo. Aí, o que ficar, o resto, eu lavo com o sabonetinho aqui, o shampoo de bebê. E fica limpinha a minha pele, tranquila. O que eu uso também, para que eu use também o óleo de coco, é para hidratar o cabelo. Às vezes, o meu cabelo, eu tenho muito frizz no cabelo, tá? Então, ele serve também de passar só um pouquinho assim na palma da mão. E passar assim, tipo uma pomadinha, sabe? Para tirar o frizz. É excelente também. Ele serve como hidratante para a pele. Você pode fazer uma máscara para o cabelo também, para hidratar o cabelo. Você pode usar o óleo de coco, assim, tem mil e uma utilidades. E eu estou usando já faz tempo, faz talvez seis meses que eu estou usando. E funciona muito bem, estou adorando. Vale muito a pena, mas tem que ser o extra virgem e orgânico, tá? Porque tem muito óleo de coco por aí sendo vendido, porque muita gente está usando. E eu só uso o óleo de coco para cozinhar também. Eu não uso mais óleo de soja. Então, uso óleo de coco para tudo. Eu uso muito pouco óleo, gente. Aqui em casa, eu uso muito pouco óleo para cozinhar. Mas, quando a gente usa, a gente usa o óleo de coco. Outro segredinho que eu descobri, não faz muito tempo, na verdade, foi por acaso. Eu acho que eu estava no site, vi uma propaganda e resolvi testar, tá? São esses dois produtos aqui. Eu não sei, de repente é no Brasil, você vai achar diferença em marca e tal. Mas o que eles fazem? Eles cobrem aqueles fiozinhos de cabelo branco que a gente tem. Que começa a nascer bem na frente. E você acabou de pintar o cabelo faz uma semana ou duas. No meu caso, às vezes, uma semana já aparece. Aí, eu quero sair e tem uma coisinha ali me incomodando. Então, o que eu faço? Vou mostrar para vocês. É esse daqui. Só que o que acontece, tem que colocar a mão aqui na frente. Porque ele pinga, tá? A primeira vez que eu usei, não foi nem esse. Foi uma outra marca que eu comprei. Uma marca mais cara. Comprei na Sephora, da Rita Razan. Se eu não me engano, é a marca. Só que eu achei essa daqui, na outra, mais barato. Esse da Rita era 25, esse aqui é 10. E faz a mesma coisa. Então, a primeira vez que eu usei, esse da Rita, que é igualzinho esse daqui. Ele tem um biquinho assim, ó. A primeira vez que eu usei, eu estava usando uma blusa... Só que era uma blusa baratinha. Eu tinha comprado na Alibaba, mas era uma blusa clara. E pingou na minha blusa. Estragou. Eu não consegui tirar a mancha mais. Foi horrível. Então, assim, é bom. Só que você tem que saber usar. Colocar a mão aqui na frente. E passar, assim, não muito perto, nem muito longe. Tá? Porque senão ele espirra também. Tem que ser uma distância, assim, média. Pra poder cobrir os branquinhos. Ou aonde quer que você tenha. Ou quando eu prendo o cabelo, que eu gosto, assim, principalmente pra trabalhar, prender o cabelo. Sempre fica aqui, aqui em cima, aqui do lado. Aparecendo, assim. Então, isso aqui é uma solução. Aí eu vou lá e uso esse daqui. Que é isso aqui, ó. Como se fosse um... É... Tá vendo? Um... Uma máscara de cílios, né? Ele tem dois lados, na verdade. Tem esse... E tem esse daqui, ó. Esse aqui eu não gostei muito, não, gente. Esse aqui é tipo um negócio de batom, né? Mas eu não gostei muito, não. Não funcionou muito pra mim, não. Mas esse outro funcionou bem, tá? Esse da escovinha. Ele vai cobrir... Vai cobrir ali momentaneamente. Até a hora de lavar, na verdade. Mas vai te salvar daquele constrangimento de ter um cabelo branco crescendo ali. Porque é... Não sei como vocês, mas comigo parece que o cabelo branco cresce muito mais rápido que os outros, né? É injusto isso. É muito injusto. Aí, pra... É uma solução momentânea pra você ter entre uma tintura e outra, na verdade, né? Deixa eu dar pra vocês o nome. Não sei se vocês vão conseguir achar aí. De repente tem no Brasil com uma marca diferente, alguma coisa. Mas aqui chama... É... Corretivo de raiz. Pra traduzir, né? Esse aqui é o Grey... Grey Away for Women. Deixa eu mostrar aqui. E esse daqui é o Cover Grey. Esse aqui acho que foi 5 dólares. Muito baratinho. São coisinhas assim que... É... Simples, mas que fazem uma diferença no seu dia a dia. Porque... Vamos combinar, gente. Ter que pintar o cabelo já é um saco. Mas você ter que pintar tão frequentemente, ninguém merece, né? Isso daqui ajuda pelo menos a prolongar uma, duas semanas se aplicando isso daqui. Você lavou outro dia, você passa de novo, ele não manchou... Depois daquela primeira vez que eu aprendi a lição, né? Que manchou a minha roupa, depois não manchou mais. E... Consigo usar normalmente. Assim, tô super contente de ter achado esses dois produtos que estão me ajudando bastante no meu dia a dia. É... Por último eu vou falar sobre um produtinho que eu fiz, na verdade. Que é esse daqui. Que que é isso? Molinho, né? Isso aqui eu vi uma blogueira que eu sigo aqui nos Estados Unidos, chama Carly Bybel. Ela tem cílios maravilhosos. Ok, ela já nasceu com eles, né? Mas ela diz que usa essa misturinha aqui nos cílios anões, para os cílios dela crescerem e ficarem mais hidratados. Como eram produtos naturais, eu falei, por que não testar, né? Por que testar, por que não testar? Vou testar. Então eu resolvi testar. Eu achei, era a mistura desse olhinho aqui, são a mistura desses dois óleos aqui. É o Castor Oil. Esse aqui é o óleo de castor, que vai ser aí no Brasil. Acredito que vocês conseguem achar fácil. E esse daqui é o Avocado Oil, tá? Também acredito que não seja tão difícil em lojas de produtos naturais, se você acha. Então eu misturei metade. Procurei misturar metade de cada um aqui nesse vidro. Eu já tô usando já faz algum tempo. Não é que eu esqueço, né? Eu esqueço de passar às vezes. Mas, é... O que que eu faço? Depois que eu fiz toda a minha limpeza, passei meu creme noturno, eu pego uma gotinha, massageio meus cílios. Às vezes até ele sai um pouquinho mais de máscara, de maquiagem. Eu vou lá, pego um cotonete, limpo assim, volta. Ele, assim, eu não tô sentindo que os meus cílios, eles cresceram muito e tal. Mas eu sinto eles bem mais hidratados, eles não tão caindo tanto. O que acontece? Eu uso Curvex e máscara à prova d'água todos os dias, praticamente. E isso deve danificar, coitadinho dos cílios, né, gente? Então, eu falei, bom, mesmo que não cresça, ele ajuda a hidratar. São óleos naturais, não me irritam os óleos. Então, super aprovado, quem quiser testar. Eu, assim, não vou dizer pra você que, nossa, como cresceu, mas eu acho que os meus cílios estão mais fortes. Talvez estejam muito cedo pra falar, eu tô usando há mais ou menos dois meses, mas não constantemente, tô tentando usar todos os dias mesmo. E daqui uns seis meses, tá? Vou fazer uma review pra mostrar pra vocês, se eu achei mesmo que fez a diferença, eu vou contar pra vocês aqui no blog, tá bom? E foi isso, então. Obrigada por vocês terem me assistido até agora. Espero que vocês tenham curtido as dicas. Espero que vocês usem. Se não usem, passem pra outras pessoas que precisem, de repente. Enfim, obrigada. Tô muito contente com a sua audiência. E se puder, divulgue meu vídeo, dá um curtir pra mim. E vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye. E vejo vocês terem ainda. Amém. Terem.